Fala família tudo bom? Cá estou eu com a Chiquinha, essa Iron 1200 Harley Davidson em plena segunda-feira Enfrentando o trânsito, era tudo que eu queria né pessoal, poder usar uma Harley Davidson indo para o trabalho Claro que esse trânsito que vocês estão vendo aqui, essa parte não é a pior de todas E esse período também, aí eu digo período do ano que eu estou fazendo esse vídeo em janeiro Ele não é o período mais tenso de engarrafamento Porque existem as férias escolares e férias também das universidades, das faculdades Então não está tão tenso assim Mas durante o ano vocês vão acompanhar aqui no canal a tensão do trânsito e como é que eu vou me sair com a Chiquinha A questão é que eu já fiz isso algumas vezes desde que eu adquiri a moto E ela se sai super bem, eu só queria mostrar mesmo para vocês aqui registrando em vídeo E claro, vocês vão acompanhar também no decorrer do ano Mas especificamente eu estou mostrando para vocês, agora a gente começa com a pior parte Essa é a parte que acaba travando porque no final dessa avenida aqui A gente chama de avenida, mas isso aqui é uma via expressa Que é a avenida Luiz Viana, mais conhecida, vulgarmente conhecida como Paralela E hoje está mais livre do que eu imaginei Eu juro pessoal Eu tentei pegar a segunda-feira que é o dia mais tenso Mas está bem mais tranquilo Mas mesmo assim dá para a gente ter uma noção Eu vou passar entre os carros Para vocês verem que como a Sportster É muito mais suave para você enfrentar o trânsito do dia a dia Eu sei que muitos me mandaram mensagens Dizendo que tem Fatboy, Fat Bob Até mesmo a Heritage Assim como eu tinha antes E me dizendo Olha Chicão, para mim é tranquilo Eu não sofro nenhum tipo de problema Para enfrentar o trânsito com a minha Harley E aí eu digo, beleza Eu realmente não conseguia Principalmente porque o motor Twin Cam Que é o motor que vinha Era embarcado na que eu tinha Na Heritage Ele esquenta para caramba Diferente desse motor Evolution Pelo menos nessa versão aqui Nessa Iron 1200 modelo 2020 Ele não esquenta tanto Isso é fato, tá pessoal Não esquenta tanto assim Então é bem mais confortável Isso aí é de cara Para quem tem uma Fatboy, Fat Bob Uma Softail, né Vamos falar de Softail também Qualquer tipo de Softail que tenha Esse motor Twin Cam Percebe que esquenta para caramba Quando você pega uma Sportster Eu estou falando de Sportster atual As antigas eu não posso falar Só quando eu testar de novo Eu testei uma 48 Mas agora realmente eu não me lembro Porque eu não testei no trânsito Mas olha galera É bem fácil mesmo Aqui a gente não tem corredor Então esse aqui é o ponto mais Vamos dizer menos complicado Não é mais não Menos complicado Para o engarrafamento E hoje acaba sendo o Dialight E aí outra coisa Vai de cada um também, né Tem gente que consegue pegar o trânsito De Dyna De Fat Bob De Softail qualquer De Heritage De Ultra Cada um Sabe onde é que o sapato aperta No meu caso Eu não estava conseguindo Não estava dando Eu não estava satisfeito A moto estava mais em casa Do que rodando, né E Quem tem Harley Davidson Sabe que Harley foi feita Para rodar mesmo Se ficar parada Ela quebra Quebra mesmo Começa a dar problema É uma moto Que ela precisa ser Usada E essa moto aqui Essa Iron 6200 Ela é muito ágil Muito, muito ágil Mesmo para o trânsito Outro ponto positivo Que eu não comentei No vídeo De De posicionamento Que eu fiz Minhas primeiras impressões Dela É que o freio Principalmente o freio traseiro É muito bom Dessa moto Os dois freios Ela freia muito bem Coisa que Harley não é tão boa Assim De frenagem E essa moto Me surpreende Pela qualidade Da frenagem Tanto traseira Quanto dianteira Mas principalmente Traseira Porque geralmente As motos Ficam com a traseira Borrachuda E aí Uma coisa Que alguns inscritos Me ensinaram Da minha percepção De freio traseiro Que eu acabei Me atentando também Mas graças A Aos ensinamentos Dos meus inscritos É que Quando a gente Coloca o lubrificante Na corrente De moto Que tem transmissão Por corrente Você acaba Tendo aquela Melecada Toda O lubrificante Acaba se espalhando A roda Acaba Despejando Por todos os lados O lubrificante Isso independente Se você colocar pouco Muito Ela acaba Espalhando E esse Lubrificante Acaba pegando Nos discos No disco Na verdade Nos discos Não No disco De freio traseiro E isso Acaba deixando O freio Borrachudo Como você tem Que fazer Lubrificação Constante Porque tem mesmo Por mais que Diga A cada 200 km A cada 400 km Não importa Mas tem que fazer Lubrificação Então Quase sempre O freio Está borrachudo Diferente dessa moto Aqui Que a transmissão É por correia Você não precisa Lubrificar E eu percebo isso Essa grande vantagem E aí Acaba Eu tendo essa percepção Que o freio traseiro É um freio Menos borrachudo Ou um freio Mais eficiente Mas eu entendo Que eu acho Que é isso E foi uma percepção Que os meus inscritos Me ensinaram Muito obrigado A vocês Galera Vocês me ensinando Sempre Mas poxa É outra vida Você vir de esporte Até para o trabalho Você vir com a moto Mais leve E também tem A outra questão E aí peço desculpas Acabou saindo o tiro Pela culata Não deu para mostrar Um engarrafamento Muito tenso Mas dá para vocês Terem uma ideia De Do quanto a moto É ágil no trânsito Pelo menos isso Mas A grande diferença Também É do peso Da motocicleta Poxa pessoal Essa moto aqui Pesa 250 quilos Peso Peso full Toda Ela toda Pesa 250 Então É muito diferente De uma Heritage Que eu até falei Que era 400 quilos Mas não É 350 Um inscrito meu Também me corrigiu Então A diferença É de 100 quilos É muita coisa Isso Até me dá mais Mais tranquilidade Na pilotagem Eu não fico tão tenso Assim Porque você manobrar Uma moto De 350 quilos No trânsito Assim É Pô É tenso Para caramba E essa moto Aqui Eu não vou dizer Que tem um comportamento De on street Não é assim Não é isso Mas ela tem Um comportamento Muito mais ágil Do que uma Harley Convencional E muito mais gostoso Também De se pilotar Muito mais gostoso Acaba me dando prazer E também pelo fato De não fritar os ovos Então é isso pessoal Eu espero que Com essa minha experiência Aqui Rodando de Harley De Sportster Em específico Traga cada vez Mais pessoas Para Para rodar de moto E se quiserem Rodar de Custom Também Porque E essa moto Aqui é uma moto De entrada da Harley A linha Sportster E aí começando Pela 883 Depois subindo O degrau Para 1200 Então é a linha De entrada da Harley A partir de 40 mil reais Você compra uma Harley E aí muita gente A Sportster É boa É moto ruim Vibra pra caramba Não presta Você paga 40 mil Na moto lixo Vaza Vocês vão acompanhar Aqui no canal Se ela vaza ou não vaza Se vazar Eu vou falar pra vocês Pode ter certeza Se começar a babar Pingar Vazar Eu vou falar pra vocês Mas o que eu digo Pra vocês é o seguinte Tá valendo muito a pena A melhor troca que eu fiz Pra mim é a realidade Ok? Mas deixa aí Seu comentário Sua dúvida Também coloca aí Se você tá afim De entrar nesse mundo Aqui Das Custom E participe também Do movimento Força Custom Pessoal Eu faço parte Desse movimento Acesse lá o site Forçacustom.com.br Tem também o Instagram Forçacustom Participe desse movimento É um movimento Que a gente quer Reforçar O movimento Custom E fazer com que as montadoras Tragam cada vez mais Motos Custom Pra cá Pro mercado Aproveita e me segue Lá no Instagram também Arroba Chico Sepulveda Todos os dias Promoções Dos meus patrocinadores E aí você vai poder Aproveitar essas promoções Beleza? Dá o joinha aí Vai Se você não é inscrito Também se inscreve Beijão E até amanhã Valeu Tchau